A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde. Quintas-feiras, à meia-noite. E aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 Não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. E Emmanuel nos explica A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade E vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava Converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta E então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparou Um voo feliz Participe conosco Ligue para 2478-1400 Ou 2461-1400 E seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio Fortaleça essa corrente de amor Junte-se a nós E desfraude conosco uma bandeira para o futuro Continua Emmanuel O ferro, colocado na bigorna rubra Espantou-se e sofreu inconformado Todavia, quando se viu desempenhado importantes funções Nas máquinas do progresso Sorriu reconhecidamente para o fogo Que o purificara e engrandecera Estamos começando o nosso programa Entrevistando Cosme Luiz Deolindo Que é trabalhador da CEFP Congregação Espírita Francisco de Paula É um dos coordenadores da sessão dominical E responsável pela elaboração Da programação da sessão de conforto espiritual da casa Ele falará sobre o CEFP Divulgando os trabalhos realizados na mesma Então vamos lá Conosco os companheiros José Carlos Leal e Cosme Luiz Deolindo Vamos lá Suas saudações aos nossos amigos ouvintes Professor A família paz e bem Meus melhores respeitos Cá estamos nós Vocês em casa Espero descansando Felizes, tranquilos Para receber o programa E nós aqui Tentando fazer o melhor de nós Para que tudo corra bem Esse programa Das quintas-feiras Aliás, sextas-feiras Vocês ouvem, né? Sextas-feiras Esse é gravado Ele tem um caráter muito especial Muito específico Ele é um programa jornalístico E o jornal é aquilo que dá notícias Então, esse programa dá notícias Sobre o que? Sobre atividades espíritas Um companheiro que escreveu um livro E que quer lançá-lo aqui Vem aqui conosco Pronto para isso Para divulgar esse livro Um outro companheiro que está dirigindo uma peça teatral Que envolve espiritismo Vem aqui também É um lugar próprio Para vocês conhecerem pessoas que trabalham Pessoas que estão fazendo coisas E isso é muito importante Fazer algo na doutrina espírita E pela doutrina espírita Hoje estamos aqui com o Cosme É um companheiro lá do Centro Espírita A França de Paula Conselho de Zen Na Tijuca Número de 31 Número de 31 Ele vai falar conosco Conversar com a gente De maneira descontraída Tranquila Sobre as atividades lá Do Centro Espírita Na qual ele pertence No qual ele participa E vai ser muito bom Acredito Porque vocês vão ter informações Que não tinham Quem mora lá perto Ah Então tem Esse centro é que perto de casa E quem mora longe Por certo Vai ligar para lá Vai querer se aproximar Para ajudar Não esqueçam disso Todo Centro Espírita No Brasil Depende muito De colaboradores De trabalhadores Muito mesmo Então a gente divulgando O trabalho do centro Talvez atraia pessoas Que querem também Trabalhar Que querem também Participar Que querem também ajudar Isso aí Vamos lá então agora O nosso querido amigo Cosme Por favor E suas saudações Muito boa tarde Aos nossos amigos Aos nossos irmãos Ouvintes A todos os nossos irmãos aqui Desse programa Uma bandeira para o futuro E a gente queria começar Agradecendo A Deus A Jesus A Francisco de Paula Com a saudação Que nós temos lá na casa Que nós sempre utilizamos Quando estamos em trabalho Especificamente Que é Graças a Deus A Jesus E a Francisco de Paula É com um imenso prazer Que é que nós nos encontramos Mais uma oportunidade Nós já estivemos aqui Há algum tempo atrás Mas e agora em particular Muito felizes Pela oportunidade E por quê É uma ocasião Em que Neste ano de 2019 A nossa congregação Espírita Francisco de Paula Completou 90 anos De existência Então é sempre Muito salutar E extremamente Feliz pra nós Estarmos Celebrando esta data No dia 23 de abril De 2019 Nós tivemos Uma sessão solene Na nossa instituição Onde os trabalhadores Onde os trabalhadores Os médios Os frequentadores Nos deram oportunidade E ali nós conhecemos Um pouco Como foi A criação Da congregação Espírita Francisco de Paula E como foi Esse caminhar Para ela chegar Até aquele imóvel Que está localizado Ali na Tijuca Na rua Conselheiro Zen Número 31 É uma rua Que fica Próxima A rua Conte de Bonfim E a referência seria Para quem sai Da Praça Sãs Pena Na Tijuca Em direção Ao centro da cidade Se não me falo a memória É a segunda Ou terceira rua É a rua Onde se localiza Um supermercado extra Então para aqueles Que desejarem Ou planejarem Um dia nos visitar Nós estamos lá Aberto durante toda a semana Com palestras Com sessões Com trabalhos E com muitas atividades Que todo Aquele interessado Pode nos visitar Desejando Você falou uma coisa interessante O trabalho É toda semana É durante toda semana E segunda É de como a gente diz De segunda a segunda Tirando domingo É de segunda a segunda E quais são as atividades Que tem durante a semana Na segunda-feira Por exemplo Qual é a atividade Na terça Porque as pessoas Às vezes Não tem essa noção E acha assim Ah tem sessão Tem isso e aquilo Mas o que que tem É muito bom Solê É bom a gente esclarecer Porque aqueles Que estão chegando lá Pela primeira vez A gente sempre tem Essa preocupação Aqueles nossos irmãos Que estão ali chegando E às vezes Tem a necessidade Precisam ser orientados De como é o procedimento Da casa Com as atividades Então quando a gente fala Que nós temos atividades Todos os dias Nós temos realmente Atividades todos os dias Inclusive aos domingos A nossa querida A nossa querida Fátima falou A Ana Spranger Que se não me fala Minha hora é daqui Também da rádio E eu lembro Que eu liguei para ela Falei Aninha A gente está com ideia No Francisco de Paula De abrir Uma sessão Aos domingos Às 15h30 Você acha que nós vamos Fazer concorrência Com André Luiz Que é na Roja de Quibá Ali no Maracanã Ela diz De jeito e maneira alguma Será mais uma oportunidade Mais um polo de luz Para abraçar corações E assim nós fizemos Nós conseguimos A autorização Da diretoria A época E a diretoria Comprou a ideia E essa sessão Está fazendo hoje 10 anos Esse ano E de intenso trabalho E praticamente A gente não teve Nenhuma interrupção A não ser naquelas datas Natal Ano novo Mas todos os Todos os domingos Nós estamos lá A partir das 15h30 Até as 17h Com palestras E com evangelização Atendimento fraterno Vidência E prece Para aqueles frequentadores Isso só para Poder a gente Mencionar um trabalho Mas os demais Trabalhos da casa Segunda-feira Nós temos Estudo mediúnico Aquele irmão Que passa Pelas sessões da casa E é convidado A trabalhar Qual o nosso critério? Cada casa tem um critério O critério da congregação É o seguinte O frequentador Começa a frequentar As sessões Ele imediatamente E se interessando Faz um cartão De presença Quando ele tiver Doze presenças Ele é encaminhado Para fazer uma Verificação espiritual Que nós chamamos De evidência É uma verificação Para saber Se o irmão Ele está Com seu amigo espiritual Próximo Se existe Existe a necessidade De algum trabalho Mais amiúde E se nós devemos Deixar ele Na sessão Mais Perfeita para ele Porque cada dia É uma sessão específica Há uma sessão De evangelização Há uma sessão De doutrinação E há uma sessão De desobsessão Então Cada dia Da casa Tem um Significado A sessão Então Segunda-feira Nós não temos Sessão pública Mas temos O estudo Com os médios Então Esse frequentador Passando pela casa Sendo orientado Para fazer Sua evidência E aquilo Sendo frequente Possivelmente O vidente Com o dirigente Da sessão Da câmara Que ele está sendo recebido Vai orientá-lo A ser Vai convidá-lo Para ele ser Trabalhador da casa Ele vai esperar O convite Ser oficializado No ano seguinte Provavelmente Ele entra Naquela turma Que vai ser aberta E as turmas São assim montadas Na terça-feira Nós temos Estudo De Estudo sistematizado Sistematizado E temos Também Sessões públicas Terça-feira Nós temos Sessão Às nove Temos sessão Às quinze Às dezessete E às vinte horas Com palestras Isso? Com palestras Públicas Na quarta-feira Exatamente como Na terça Estudo sistematizado Para médio E temos também As sessões públicas Nos mesmos horários Às nove Às quinze Às dezessete E às vinte horas Na quinta-feira Nós temos São os Os estudos Que nós Fazemos Para aqueles Que se interessa Estudar Doutrina espírita Então nós temos Estudo de obras De André Luiz Estudo do Novo Testamento Estudo avançado Da doutrina espírita O EAD Nós temos Encontro com Jesus São vários estudos E não é apenas Para o médio Mas aquele Que se interessa Em estudar Doutrina espírita Na quinta-feira Nós temos Duas sessões É a sessão Às quinze E sessão Às vinte horas Também aberto Para o público E na sexta-feira Nós temos Sessão Às quinze Às dezessete E às vinte Apenas à tarde E noite No sábado Nós temos No terceiro sábado Um trabalho De divulgação Que nós chamamos Trabalhadores Da arte espírita Sempre no terceiro domingo E nós temos A evangelização Que é a escola De evangelização Maria de Nazaré Que funciona De quatorze Até às dezesseis horas E a mocidade espírita A partir das dezessete Até às dezenove Não há sessão pública Porém Há esses trabalhos Trabalho é intenso É intenso E aos domingos Nós temos uma escola Que é lá de amor Na parte da manhã Às dez horas Até meio dia E depois nós temos A sessão pública Essa sessão dominical Que nós estamos Nós acabamos de falar aqui Que ela fez dez anos agora Às quinze e trinta E vai até às dezessete Então os trabalhos São intensos Todos os dias Para isso tem que ter Muita disciplina Muita disciplina E muito voluntário E muito Médico E muito trabalhador É verdade Precisando nos ajudar Para poder montar Toda essa equipe É verdade Porque nem todos Os trabalhadores Podem ir Todos os dias Mas é necessário Que as pessoas Precisem trabalhar E estejam lá Para fazer esse trabalho Porque é muito importante Não é só para casa Nem é só para o trabalhador É um trabalho Que eu estou levando Para o outro Que necessita Que às vezes está em casa Sozinho Cheio de dificuldade E precisa E precisa dessa orientação Desse trabalho E olha como é importante Para o trabalhador Não é E agora o trabalhador Precisa ter Consciência Além de tempo Consciência Dessa necessidade Se me permite Sueli Nós temos lá Quatro escolas De evangelização Eu falei de duas Eu falei da Maria de Nazaré Que funciona aos sábados Das 14 até 16 Isso é infanto juvenil Que você está falando É infanto juvenil Evangelização Infanto juvenil Exatamente Nós temos a Lá de Amor Que funciona aos domingos Na parte da manhã E nós temos também A Eurípides Bassanufo Que funciona em conjunto Paralelo com a sessão Dominical Às 15h30 E nós temos também Uma outra Que às quintas-feiras Começa às 18h Que é a irmã Tereza Então são quatro escolas Recebendo crianças Para evangelização Infanto juvenil Que é muito importante Agora A nossa casa A Congregação Espírita Francisco de Paula Quando você escuta Ela no movimento espírita Ela tem uma peculiaridade Que ela é muito conhecida Ela ficou conhecida No movimento Que é a questão Da vidência E da prece A vidência É aquilo que a gente Comentou aqui A gente faz Faz um exame Psicovisual Daquele frequentador Do médio também Que ele passa Pela Pela Exame de evidência Psicovisual O médio Está ali Vidente Ele vai verificar Como está O ambiente Do irmão E vai relatar Para o dirigente Que vai No caso Transmitir Dentro das palavras Que ele pudesse Às vezes Às vezes Não entendido De alguns termos Para que ele possa Sair ali Orientado Do que As necessidades As necessidades Daquilo que foi relatado Normalmente Num quadro Que é aberto Para o vidente E ali a interpretação É do dirigente O vidente Ele não dá orientação Ele apenas relata O que está vendo E o dirigente Ele faz Essa verificação E as preces Que é Sempre muito Convocada Pelos irmãos Que no passado Sempre deu Grande problema Na congregação E agora Graças a Deus Não temos mais isso Porque Não havia Associação Do frequentador Do cartão Com a marcação Então as pessoas Que ouviam falar Que na congregação Espírita Francisco de Paula Fazia a prece Para os nossos Entes desencarnados Iam para a fila Entravam E marcavam E muitas das vezes Aquele frequentador Não tinha A oportunidade Você chegava Quatro e meia Cinco horas da manhã Já tinha uma fila Imensa na rua Nossa E isso Graças a Deus Há alguns anos Atrás Foi consenso De uma diretoria Que entrou Associando A marcação Da evidência E da prece Para o frequentador E eu acho Que foi muito mais justo Porque aí Acabou com essa questão De O irmão Sair Três horas Quatro horas Da manhã De casa Com o perigo Que a gente vive Nos últimos tempos Na nossa cidade E ir para lá Para o Francisco de Paula Para poder marcar Uma prece Para poder ter Na realidade A notícia Daquele ente Tão querido Amigo Parente E como é que funciona isso? Essa prece Ela Dá a possibilidade De você solicitar A verificação De duas pessoas No passado Eram três O vidêncio Saiu de lá Completamente exaurido E elas são marcadas E você coloca Com antecedência Pelo menos De 30 dias O nome Da pessoa Doente querido E o tempo De desencarno Se você souber a data Você coloca a data Se você não souber Você coloca mais ou menos O tempo Um ano Dois anos Cinco anos Não importa Trinta anos Tem pessoas que pedem De cinquenta anos É incrível Esse trabalho A gente tem a oportunidade De fazer esse trabalho No domingo mesmo A gente acabou de fazer Um trabalho desse De prece Eu estava com um companheiro lá Marcelo Merlique Também que Trabalhador da casa E médium Que executa Esse tipo de trabalho E a gente Foi obrigado A comparecer Porque Eu faço sempre As vidências Mas como a nossa irmã Cremilda Ela estava adoentada E aí o dirigente Me ligou Falou Cosmo Nós vamos precisar De você Nesse domingo E a gente Graças a Deus Tivemos a oportunidade Lá E trabalharmos a prece Então Essa prece Tinha muitas pessoas É aquele momento Que as pessoas Às vezes Frequentaram Doze sessões Ansiosos Para poder ali Estar naquele momento E se você não tiver A estrutura montada Para poder Prover Que aquele irmão Ele não fique Desapontado Ah, no meu dia No meu momento Eu não vou saber O que a espiritualidade Está mandando Como notícias Daquele Que eu estou Querendo saber É sempre um negócio Muito Desapontamento Imenso E graças a Deus Deu tudo certo Os irmãos foram Todos atendidos E a gente Pôde fazer Esse trabalho Da melhor maneira possível Graças a Deus Você falou no início Do programa Sobre os 90 anos Da casa Eu acredito Que a casa Está em festa O ano inteiro Mas tem alguns Momentos Que foram Já especiais Acredito que Ao longo do ano Vão acontecer Outras atividades Mas assim Óbvio Você comentou Alguma coisa Sobre a vinda Do César Perry E o outro Carlos Alberto Braga Costa Isso Eles vieram A casa Para poder Divulgar Um livro Que eles estavam Escrevendo Que colocaram lá E aí Eu queria saber Com você Para você Contar para o pessoal Como é que foi isso E do que se trata Está ótimo Fátima Realmente A nossa casa A gente está celebrando Esses 90 anos Mas celebrando De uma maneira Assim bastante Significativa Pelo menos Do nosso ponto de vista Por quê? Porque quando nós Imaginamos Nos anos anteriores Ano passado Mais especificamente Celebrar a casa A gente queria Comemorar Com um significado E qual foi o significado Consenso da direção E dos membros Que apoiam a direção Nós celebrarmos As obras do Chico Ou seja O legado De Francisco Cândido Xavier Para a humanidade Porque é muito importante As mais de 400 obras Que o Chico publicou E que elas não podem Ficar perdidas Como se fosse algo Perdido no passado Nós como espíritas Que somos Temos a obrigação De resgatar Essas obras Que são assim Ímpares Eu posso até dizer Cada uma delas E extremamente importante Para o movimento espírita Ele se solidificar Ele continuar firme No propósito De disseminar As luzes Do evangelho de Jesus Para todos os corações Inclusive aqueles Que ainda não tem Esse conhecimento Então o que nós fizemos? Nós planejamos Com dois Esses dois Irmãos Do movimento espírita Do Brasil O César Perre Que é ex-presidente Da Federação Espírita Brasileira Ex-presidente Da União Espírita de São Paulo Da USE Também E um dos grandes Divulgadores De doutrina espírita E na época Quando nós conversamos Com ele Ele dizia Que lançaria Esse ano Um livro Sobre A vida do Chico Biografia Biografia dele E quando nós convidamos O irmão Que iria fazer O trabalho Em conjunto com ele Que é o Carlos Alberto Braga De Minas Gerais De Belo Horizonte Que também comentou A mesma coisa Vou lançar um livro Ano que vem do Chico Então falando Vocês precisam lançar As duas obras Na nossa casa Porque nós estamos Celebrando 90 anos E com Celebrando a vida Com esse tema O legado do Chico Então eu acho Que foi assim Algo ímpar Porque Um presente Um presente Você ter dois expositores Conhecidos do movimento espírita De locais diferentes Que iam lançar No mesmo ano Obra Biografia Sobre Uma personalidade Que é Francisco Cândido Xavier O nosso querido Chico No mesmo local E não à toa Mas a casa Celebrando um aniversário Importante De 90 anos E Durante um ano inteiro Falando Celebrando Relembrando As obras Do nosso querido Chico Xavier E daqui a pouquinho A gente vai conhecer Mais um pouco Como surgiu isso tudo aí Porque agora Nós vamos a um pequeno intervalo E voltaremos Já já A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Programa Uma bandeira para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do movimento espírita Apresentação Newton Newton Leal Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado Quinta-feira Meia-noite E domingo Às 23 horas Envie suas sugestões Por e-mail Uma bandeira para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Estamos de volta Para darmos prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando Cosme Luiz de Olindo Trabalhador Da Congregação Espírita Francisco de Paula E um dos coordenadores Ele é um dos coordenadores Da sessão dominical Como também é responsável Pela elaboração Da programação Da sessão conforto espiritual E ainda faz outros trabalhos Na casa Claro Porque trabalhador É assim mesmo E ele continua Nos falando Sobre os trabalhos Realizados lá na congregação Então vamos lá Vamos partir Da conclusão Do que foi falado Na primeira parte do programa Falando sobre os livros Do César Perri E do Carlos Alberto Braga Carlos Alberto Braga Vamos lá São dois livros São duas obras Que eu considero Verdadeiras joias Para o movimento espírita E foram obras Que foram Basicamente lançadas Aqui no Rio de Janeiro A obra do Carlos Alberto Braga Que é de Belo Horizonte Ela não tinha sido Nem lançada em Belo Horizonte Vem ser lançada aqui No dia 28 de abril Conosco A obra Chama-se Chico Xavier Do Calvário e Redenção E Apenas para fazer um resumo Do que ela se refere É claro A biografia do Chico Mas Ela tem uma Um pedido Que é completamente Diferente das biografias Que nós conhecemos Por quê? Ela fala da intimidade Da família Do Chico Xavier Através de informações Que o A gente chama ele Canelizamente de Beto Que o Beto conseguiu Com as cartas Que a Cidália Que é na realidade A filha De Maria Xavier Maria Xavier É a irmã do Chico Aquela ao qual Em maio de 1927 A família Conheceu a doutrina espírita Pelas questões Que a nossa irmã passava Após Percorrerem Médicos E não tendo Êxito Sobre O que a irmã Maria Xavier tinha O João Cândido Foi obrigado A trazer O casal Carmen Perácio E José Hermínio Perácio Que moravam próximos Em outra cidade E o casal Vem descobrir Que na realidade Nossa irmã Passava por um grande Processo De obsessão E é a partir Daquele momento Que começa a trajetória De Chico Xavier E sua família Dentro da doutrina espírita Porque Ela não fica curada Naquele momento A Maria Xavier Ela na realidade Ela é Convidada Para participar Com o casal Perácio Mais algumas sessões A gente sabe Que o processo obsessivo Ele precisa ser Trabalhado E ela vai com eles Para o local Onde eles moravam Só que antes De Carmen sair Ela diz Para o Chico Que ela deixou Duas joias Em cima da mesa Da família Que era O Evangelho segundo o Espiritismo E o Livro dos Espíritos O Chico Mergulha profundamente Nessas obras Em menos de um mês Praticamente com um mês Ele já tinha lido Os dois livros E ele Empolgado Ele Com o irmão José Que era o grande braço direito dele Vai montar o centro Que é o centro Que nós conhecemos Que é o Luiz Gonzaga E ali começa A trajetória da família Essa história Ela vem falar Exatamente Quem era essa irmã Maria Xavier Que era uma irmã Muito íntima Do Chico Na obra Aqueles que tiveram A oportunidade De lerem Chico Xavier Do Cavalho e a Redenção Verão Que existe Na realidade Uma grande parceria Do Chico e ela Muitas vezes Quando ele não tinha Condições físicas Exausto Do trabalho Normal Que ele tinha Lá No Ministério Da Ele era Ministério Da Eu sei Que É Da Fazenda Modelo Mas era Ministério Da Agricultura Isso Ministério Da Agricultura Obrigado Professor Quando ele Chegava Ainda ia Fazer Todo aquele Trabalho Mediúnico As vezes Seguidamente Ele não tinha Condições físicas E ela ajudava Porque ela Psicografava Era uma grande Médio Ela Incorporava Ela era uma Pessoa que Auxiliava muito Porque E ela como Sempre ajudou Desde pequena A ligação Era muito forte Muito forte Mas a gente A gente vê isso Na obra E Depois Eu não vou dar O spoiler Como diz Atualmente O que vai acontecer Comprem Compre o livro Que o livro é muito bom Vale a pena A gente Tê-lo na nossa Casa Espírita Para poder fazer Essa divulgação Que é sempre Muito importante Então repete O nome do livro É Chico Xavier Chico Xavier Do Calvário A Redenção E o autor? O autor é Carlos Alberto Braga Costa De Belo Horizonte É Editora M E o outro livro Que a gente também Não pode deixar De mencionar E que O nosso irmão César PR Veio de São Paulo Porque ele está Trabalha Nessa Nessa cidade Nesse estado Esteve conosco Lançando Chico Xavier O homem As obras E as repercussões A obra E as repercussões O homem A obra E as repercussões Chama-se esse livro Chico Xavier O homem A obra E as repercussões Na realidade O que o PR faz Ele Trabalha Na realidade A contribuição Que Chico Xavier Deu para o movimento Espírita Para a união Das federações Dos centros Com a importância Da sua obra Do que ele fez Como Na realidade Grande representante Da doutrina espírita Tanto que A gente sabe Que o Chico Recebeu várias Comendas De estado De São Paulo De Rio de Janeiro De vários locais Porque Sempre foi uma pessoa Assim muito Correta Muito dedicada Muito caridosa Então Essa obra Ele vem falando Exatamente sobre Esses prêmios Que ele ganhou O que ele fez Na vida E contar Porque o PR Ele tinha Uma aproximação Muito Muito próxima A família Junto com o Chico E junto com a família Porque ele frequentava As reuniões em Uberaba Lá no grupo da prece E as vezes Quando o Chico Ia a São Paulo Num outro centro Que agora eu não lembro Qual o nome E aqui no Rio de Janeiro Quando ele vinha Lá na Na sociedade Acho que é Marieta Gaio Que aqui em Bom Sucesso Quando o Chico Vinha aqui Já eram locais Específicos Que o Chico Vinha divulgar A doutrina espírita E ele ficava Nesses locais E ali Tanto aqui no Rio Como em São Paulo Porque ele tem parentes Em São Paulo E no Rio O César O acompanhava E além de participar Das reuniões Lá no grupo da prece Em Uberaba Também é uma obra Bastante interessante Vale a pena A gente adquirir Também é um lançamento Da Editora M Que foi lançado agora No mês de abril E esses dois livros Tiveram essa importância Toda muito Toda diferenciada Para nós Porque no ano Que nós estamos Celebrando 90 anos Ressaltando A importância Da obra de Chico Xavier Ou seja O seu legado Para a humanidade Através da sua dedicação Da divulgação Da doutrina espírita É muito importante E salutar Que nós conheçamos A vida desse homem E o que ele Nos deixou Para que nós Possamos seguir Com os passos Através da orientação De Jesus E de Kardec Para divulgar A doutrina dos espíritos E nós vemos Que o trabalho Continua E bastante trabalho E aí Para poder ter A casa Ficar Também Sustentada Fisicamente Vocês também Têm que fazer Alguns trabalhos Para poder auxiliar E vocês fazem Alguns eventos Como é que é o trabalho Para poder ter Esse sustento A casa A casa A Congregação Espírita Francisco de Paula Para quem não a conhece Nós temos Dois salões Um salão Que dá Cerca de Trezentos e Trinta Trezentos e Quarenta Pessoas O salão Do segundo andar Que é um salão Teatro Que nós temos No fundo Um teatro Um palco Relembrando Aqueles centros Antigos Lá do passado Quando na realidade Saíam companhias Dos centros A Iona Magalhães Passou por lá Nós temos Um grupo teatral Hoje lá E começou isso Lá atrás E algumas pessoas Às vezes Vão para Trabalhar profissionalmente Com isso E as Casas Espíritas Faziam muito isso Eu lembro que o César Ele comentou No dia do seminário Que o grande ator Lima Duarte Ele começou Exatamente assim O mentor Da sua mãe Chamava-se Lima Duarte Porque o nome dele Não é esse E ele começou Exatamente Trabalhando em grupo Teatral Dentro de Centro Espírita Então isso Ajuda demais A agregar O jovem A agregar As pessoas Que querem Fazer Divulgar Doutrina Espírita Através da arte E a gente tem Uma irmã lá Hoje Que faz essa coordenação Que é a nossa irmã Adriana Que nós trabalhamos juntos Na evangelização Durante muitos anos Graças a Deus E ela faz um trabalho Magnífico Uma oportunidade Que houve O Adeilson Salles Aquele escritor Infanto Juvenil Ele esteve aqui no Rio E a gente teve a oportunidade De recebê-lo E ele nos deu Autorização Para o grupo De encenar Uma peça De um dos seus livros Que falava A linguagem jovem E essa peça De fato Foi um grande sucesso Tanto que ela Está saindo hoje Da casa E já sendo encenada Em outros centros Porque as pessoas gostam Mas a gente agradece Aqui em público O nosso querido Adeilson Salles Que é um escritor Maravilhoso Para a juventude E que nos deu Essa oportunidade Apenas numa visita Que ele fez Fazendo uma palestra Para nós Numa noite de sexta-feira E o grupo Se reuniu com ele Quando soube Que ele viria E ele autorizou Graças a Deus A divulgar Um dos seus trabalhos Através dessa peça A casa Além do teatro Do grupo teatral E das peças Que recebe Amigos da Luz Também vai lá Outras peças O próprio Renato Prieto Também já passou lá Com as peças Então a gente recebe As pessoas que vêm Para compartilhar conosco O trabalho Das encenações teatrais A gente também tem Um atendimento fraterno Que é muito importante Dentro de casa espírita Aquele irmão Que chega ali Às vezes Com grande dificuldade Problemas Muitas das vezes Não só materiais Mas existenciais Psíquicos Ele é obrigado A ser bem recebido Esse trabalho Eu considero Tão importante Que eu acho Que o presidente Da casa A diretoria A nossa casa Tem um presidente Só formal Porque é Conselho diretor São cinco diretores E com seus Vices Que são Dá um grupo de dez E mesmo assim É difícil Mas esse grupo Deveria estar ali Recebendo Esses irmãos Porque É no momento Que você pisa Na instituição É que você vai saber Se de fato Aquilo que você está procurando Você vai encontrar ali É claro que Casa espírita Ela é muito particular De cada um Na congregação Quando eu ali cheguei Eu sabia que era ali Que eu ia ficar E lá eu estou Há mais de vinte anos Então Todos aqueles Que ali vão procurar Se eles se identificam Com a casa Com o trabalho Que a casa faz Com a seriedade Que deve ser Encarada A divulgação De doutrina espírita O trabalho De caridade E a gente Aqui na terra A gente na realidade Representa Francisco de Paula Esse mentor Que é Um dos grandes Trabalhadores É claro A gente vai encontrar A vida desse Santo Na igreja católica Mas Francisco de Paula Ao partir Para o mundo espiritual Ele deixou Trinta e dois Conventos abertos E começou do nada Não tinha nada Então São obras grandes Obras de caridade E obras que firmam Verdadeiramente A fé Em Jesus E na caridade Como amor principal Para o próximo Beleza E você faz então Vocês realizam lá Também Almoço fraterno Chá fraterno Como é que é isso? Tem livraria? Tem Enfim Fala um pouco mais sobre isso Temos sim O nosso almoço fraterno Ele ocorre Uma vez por mês No Lar de Francisco O que é o Lar de Francisco? O Lar de Francisco É uma instituição De amparo Aos nossos irmãos Mais experientes Da vida E que às vezes Tem dificuldades Com as famílias Não tem quem Olhe por eles Nós temos esse Lar de Francisco Que começou na casa Lá na Conselheira Zé Número 31 Mas desde 1999 Nós já estamos Num espaço Que a casa Diretoria Obrigou Durante muitos anos Espaço próprio Na rua Figueiras As Limas Número 99 Na estação Do Riachuelo É uma casa Excelente Quem puder Olhar na internet Buscar na internet E nos fazer uma visita A casa também está aberta E lá nós temos Os vovôs E as vovós Para que esse trabalho Seja feito Então Para a alegria Desses corações As direções Da casa Sempre fazem O almoço lá E aí Comemora-se O aniversariante Do mês Recebemos um conjunto Alguém que cante Alguém que ensine A dançar Então Está aberta Para os frequentadores Para os médios E para aqueles Que se interessam Ir lá E esse almoço A gente cobra Um valor Simbólico E esses irmãos São convidados A conhecer O trabalho Participar De uma visita fraterna Aos companheiros Que ali se encontram Naquele local E verem Para onde vão As suas contribuições Aqueles que são sócios Aqueles que doam Esporadicamente Os gasofilás Que nós temos Lá na casa E isso é importante Por quê? As pessoas Começam A saberem Exatamente Para onde Se direciona Aquele Aquela Aquela moeda Do gasofilás Da viúva Que ele Ali se dedica Então a gente Faz questão Exatamente isso Que as pessoas Conheçam O espaço Conheçam a atividade Conheçam o trabalho Para que elas possam Verdadeiramente Ter esse ato de amor Essa visita fraterna Conhecer a casa Como um todo Esse trabalho Que não está Dentro da sede Na conselheira Zenha Mas que existe Em outro local E faz parte E para que se manter A casa Da conselheira Zenha Vocês também fazem? Tem algumas atividades Para esse tipo de coisa? Temos sim Como é que funciona A casa? Como é que a casa O centro espírita Ele funciona? A gente conversando Com alguns companheiros Do movimento espírita Companheiros que fazem palestra E a gente está sempre em contato Eu falava outro dia Com o Rafael Papa Da rede Amiga Espírita E ele falou Cosme O cérebro a 90 anos É sempre muito importante E a casa Francisco de Paula Vocês merecem isso Eu passo por muitas casas Com muitas dificuldades Nós não estamos Imunes a esse tipo de problema Todos estamos É uma conjuntura social A dificuldade é tamanha Você veja que no nosso país Há mais de 14 milhões De desempregados A gente ouve isso Todos os dias Lê nas notícias Na internet Nos jornais Isso são os oficiais Os números oficiais Fora aqueles Que a gente não conta E fora aqueles Companheiros Que tem subempregos Na realidade Trabalham de alguma forma Mas sem nenhum tipo De registro oficial Então Isso a casa Os centros espíritas Acabam sentindo tudo isso Então como é que Os centros espíritas Eles fazem Para sobreviver O que nós fazemos Como casa espírita A congregação Nós estamos sempre Divulgando O que nós estamos fazendo Com os recursos Que nos chegam As bolsas De alimentos Que são doadas Para as famílias Nós temos Quatro escolas De evangelização Então todas elas Têm famílias Então elas precisam Receber suas bolsas Nós também temos Os companheiros Que muitas das vezes Chegam ali na casa E nos pedem Uma bolsa Ou outra Então é preciso Atender esses irmãos E muitas das vezes Quando nós temos Essa arrecadação Que a gente faz A chamada Através do nosso boletim Na sessão pública Ó, estamos precisando De café Estamos precisando De arroz Estamos precisando De macarrão Alimentos não perecíveis Precisamos de fralda Precisamos de remédio Também A gente A gente coloca Uma relação de remédio Que nós estamos precisando Então a casa Vive exatamente assim Esses eventos Eventos de irmãos Que nós recebemos lá Para lançar livros Né Porque normalmente O irmão vai divulgar A obra dele E ele faz uma palestra E esses livros São vendidos E a casa fica Com uma parte Desses livros Nós vamos ter Agora dia 28 de junho Anotem aí gente Agora dia 28 de junho Nós teremos O nosso querido Irmão Pedro Camilo Que é de Salvador Que é da La Chatre Da editora La Chatre Vai vir lançar O seu mais novo livro Aqui no Rio de Janeiro E vai passar Por lá pela casa Em três sessões diretas Às 15 Às 17 Às 20 horas O Pedro é ótimo Tem um conteúdo Doutrinário muito bom É um dos melhores Conhecedores Da obra de Ivone Do Amaral Pereira Já foi divulgado isso Ele é Ele é um dos grandes Conhecedores Da obra da Ivone E ele vai vir lançar Nós fizemos isso com ele No ano passado Em 2018 Foi um sucesso E no dia 28 de julho Nós vamos ter O nosso querido Rafael Papa Que vai também Passar lá pela casa Parábolas de Jesus Que é um livro Que ele está divulgando No movimento E vai falar Nas sessões Das 17 E das 20 horas Então isso tudo É a forma que a gente faz Para poder arrecadar recursos Nós temos a nossa livraria Sebastiana Adória Que é uma livraria Tem o nome de uma companheira De muitos anos De dedicação à casa Cuidava da livraria Dona Sebastiana E as obras Que nós colocamos lá São as obras Que nós entendemos Como as melhores Para o entendimento Da doutrina espírita Nós sempre procuramos Trabalhar O direcionamento Através dessas obras Porque a casa espírita Ela tem uma responsabilidade No que ela divulga No que ela coloca Nas suas prateleiras Então a gente Não coloca Obras duvidosas Não é porque É a Mediúnica Que é uma boa obra Mas sim as obras De verdadeiro conteúdo As obras do Chico As obras da Ivone As obras do Nosso querido Emmanuel Então André Luiz Então obras Que verdadeiramente Possam fazer diferença Na vida das pessoas E a gente sabe Que isso é importante Porque uma frase Uma palavra Um livro Modifica a vida De uma pessoa Modifica verdadeiramente Pode modificar Para o bem Muitas das vezes As pessoas têm ideias Tão conturbadas Processos de Confusas De síndrome do pânico Depressão Suicídio Essas ideias Às vezes A orientação De uma obra dessa Num capítulo Que a pessoa lê Ela pode modificar E ela se tornar Um trabalhador Um homem de bem Uma pessoa Que vá Verdadeiramente honrar A reencarnação Que ela recebeu Isso para nós É fundamental E assim Para mais Alguma coisa Que você lembre Que vai ter Durante o ano Ou então mais próximo Mais algum evento Mais alguma Temos sim Nós temos Nós temos os eventos Que nós estamos Celebrando O legado Chico Xavier Para a humanidade Que foi esse seminário Que aconteceu No dia 28 de abril A nossa sessão Conforto espiritual Ela acontece Toda primeira Sexta-feira Do mês E a gente está Só trabalhando A obra do Chico Através do espírito Humberto de Campos Então aqueles livros Magníficos Do Humberto de Campos Contos e Apólogos Boa Nova São passagens Nesses livros Que foram psicografados Pelo Chico Através do Irmão X E nós estamos Colocando na sessão Conforto espiritual Que acontece Simultaneamente Nos dois salões Eu falei de um salão só E o segundo salão Nós temos por volta Mais ou menos De 170 lugares Que fica no terceiro andar Também Nessa sessão Conforto espiritual Que acontece Toda sexta-feira Ela Recebe O mesmo tema Do salão maior Que é o salão Do segundo andar Então vamos lá Repete então o endereço Algum telefone de contato Para o pessoal Ou então o site Alguma coisa que possam entrar Porque a gente está No finalzinho do programa Vamos lá Para aqueles que já conhecem É bom sempre a gente Ter remarcado Os nossos contatos Então nós estamos Na Congregação Espírita Francisco de Paula O endereço É na rua Conselheiro Zenha Número 31 Na Tijuca É a segunda Ou terceira rua Quem vem Da Praça Sã Espena Para o centro da cidade Na esquina Existe um supermercado extra É muito fácil de chegar Todos os irmãos Estão ali convocados Nosso telefone de lá 22840395 E o nosso site Que hoje é algo comum Para todos www.cefpcefp.org.br E se qualquer um Que quiser entrar Saber das atividades Que acontecem É só acessar A nossa página Que lá vai estar Os horários O nosso jornal A Caridade Que sai mensalmente E que em todas Essas atividades Os locais Nossos irmãos Podem procurar De trabalho E contribuição Para manter A nossa casa Então aqui Ficam as nossas Despedidas Porque finalmente Ou infelizmente Chegou o final Não é isso? Então Obrigado por você Ter vindo Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às quatro horas Da tarde E reprisado Quinta-feira À meia-noite E aos domingos À vinte e três horas Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E nos acompanhar Também pelo site www.radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E assim Assistir a todos Os programas Da emissora Da fraternidade E acrescenta Emanda A semente lançada À cova escura Chorou atormentada E indagou Por que motivo Era confiada Assim Ao extremo abandono Entretanto Vendo-se transformada Em arbusto Avançou para o sol E fez-se Árvore Respeitada E generosa Abençoando a terra Que a isolara No seu seio Conclui Emmanuel Não te canses De fazer o bem Quem hoje Te não compreende A boa vontade Amanhã Te louvará O devotamento E o esforço Jamais Te desesperes E auxilia Sempre A perseverança É a base Da vitória Não ouvides Que seifarás Mais tarde Em tua lavoura De amor e luz Mas só Alcançarás A divina colheita Se caminhares Para adiante Entre o suor E a confiança Sem nunca Desfaleceres Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro